Olha, rapidinho, no final do programa, moradores do Fernando Collor, da minha querida Socorro, entraram em contato com o Balanço Geral. A bronca, Léo, quer saber, logo direto com o JP, direto a você, você está aí na unidade de saúde do Fernando Collor. Qual é a bronca aí, JP? É verdade, Fábio, estou aqui. Aqui tem duas unidades. Aquela que não é possível ser identificada, porque nem placa existe mais. Essa aqui não tem nenhuma visibilidade, mas é o Gabriel Alves da Paixão. A informação é que aqui, nesta unidade, ocorrem assaltos constantes, vitimando os pacientes, que também já são vítimas, porque aqui, segundo a informação, não tem papel para dar ao paciente o resultado do exame impresso. E outra informação é que também não tem tinta. Então vamos lá saber, a verificar aqui, se é realmente veracidade nesta informação. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que está aqui a unidade de saúde? Mais ou menos, né? Está mais ou menos. Tudo bem, por não, senhora? Ontem, dentro das quatro horas de ontem que eu estou dormindo ali, para passar no médico, passei ontem, o médico me deu o remédio errado, agora eu vim, a moça dali falou que é para eu deixar a vez para outra pessoa. Dormi desde ontem? Desde ontem, às cinco horas da tarde. E olha aqui, ainda não foi marcada a psiquiatra. Só marcou uma, a psiquiatra disse que não tem vaga, não. Não tem vaga para a psiquiatra, porque ela fica marcando para as amigas delas. Olha, tem que estar conversando aqui com alguém? Senhora, tem papel aí, tem, para fazer material impresso? Tem papel aí, tem, para material impresso? Como é que é? Olha, alguém quer falar conosco? Quer falar com a gente? Essa é a situação. Pois não, senhora? Nessas horas todo mundo se esconde, que a gente chega aqui de madrugada, tenta marcar exame, consulta e não consegue nada. Aqui está uma negação. Bom, é o reclame do povo. Pois não? A senhora é coordenadora? A senhora é coordenadora? A senhora é coordenadora? Não. Qual é a sua função aqui? Qual é a sua função? Senhora, qual é a sua função aqui? Diretora, vou chamar. Qual é a sua função? Bom, o que a gente quer, na verdade, a lei nos faculta, sim, a estar nesse local. É direito constitucional. É bom deixar bem claro. O que a gente quer, na verdade, é saber a situação desses pacientes, se realmente existe papel, se tem atendimento médico, entre outras situações também. Tá bom? Esse é o reclame do povo. Jânio Porto, acompanhando os fatos, para o balanço geral. Ok, segunda-feira você traz mais informações. É uma unidade de saúde, um centro de especialidades, aí no Fernando Collor de Belo.